Olá, eu sou Flávia Martins, hoje trago uma dica para decorar a capinha do celular utilizando os moldes e a tinta renda da Eliane Tanelli. Eu escolhi esse molde aqui, tá? Mas olha que lindo esses outros também. Tudo com tema religioso. Ó, aí é só aplicar, né, a tinta no molde e aí remove as bolhas de ar, pega a espátula, remove o excesso de tinta, volta para o potinho para não estragar, né, deixa secar por algumas horinhas e aí já vou mostrar como que ficou. Eu já apliquei aqui a cola de silicone para agilizar o passo a passo, tá? Esse aqui tem um pouquinho de tinta laranja aqui porque eu estava trabalhando com duas cores no dia, né, acabou respingando, mas aí não tem problema não, tá? Porque aqui está no verso, então não vai aparecer. Aí, eu venho aqui, ó, coloco, né, na capinha. E aí é só aguardar secar. Então, para você aí que gosta de capinhas diferenciadas, né, ou gosta sempre da trocante de capinha, é uma dica aí fácil, rápida. Por quê? Porque você vai decorar aí em poucos minutos, gastando pouquíssimos materiais, né, vai ter uma capinha exclusiva, porque ninguém, praticamente ninguém vai ter a capinha igual a sua, né, às vezes até utiliza o mesmo molde, mas são cores diferentes, tanto da capa quanto, né, da tinta renda. Então, é fácil aí pra você, né, fazer, né, aí pra você, pra sua família e também pra vender, né? Quem é que não vai querer uma capinha exclusiva, diferenciada, né? Essa aqui é só de demonstração, mas com certeza eu vou fazer uma pra mim em breve e vou trazer aqui, vou postar nas redes sociais pra vocês verem que lindo que fica, né? Tem também o glitter da Eliane Tanelli, né, você pode jogar primeiro aqui o glitter, espalha bem, depois vem com a tinta, né, deixa secar e aí vai ficar todo brilhoso aqui, ó. Fica um resultado incrível, tá? Pra você adquirir esses produtos é só chamar a Eliane aí no zap, vou deixar os contatos aqui na descrição do vídeo, tá? E utiliza o cupom desconto da Flávia Martins, o Flávia 5, pra você adquirir esses produtos com desconto, tá? Faz um trabalho aí diferenciado pra alavancar as suas vendas. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!